Estou nessa moto, sabe por quê? Porque o homem que vamos conversar agora com ele, andava exatamente nela. E aí o que que acontece? A moto, produto de furto. Segundo ele, não foi ele. Por que que eu estou sabendo? Porque eu já conversei com ele. O Sebastião Cardoso da Silva, recebeu do Francisco a moto. Vizinho, aí confiou no Francisco e a moto que era puxada. Quando ele recebeu a moto das mãos de Francisco, a polícia chegou. Por pouco, Sebastião estava livre da prisão. Mas confiou no amigo e a casa caiu pra Sebastião. Vamos conversar com o Sebastião? Tião, tu sabia que essa moto era roubada não, Tião? Eu não sabia não, se você soubesse eu não tinha andado nela. Olha o Gema aí nas mãos de Sebastião, porque o Tião agora está vendo o sol nascer quadrado. Porque foi confiar no amigo, vizinho, de muito tempo. Não, nem conheço ele. Tu não conhece o Francisco? Só porque ele mora lá, perto da minha tia. Aí te deu a moto pra quê? Isso aí, Francisco, tu tem moto? Isso tem, isso aí é roubada. Roubada, roubando a moto ali. E o Francisco, cadê ele? Tá na casa dele. E tu aqui? Só Deus, Deus que faz justiça. Aí o Sebastião, que segundo ele, não sabia que a moto que o Francisco deu pra ele era roubada. Mas que a história dele tá feia. Mas de qualquer maneira, ela está na tela da TV Tena. Ah!